Fala galera, beleza, pelão aqui, tamo começando mais esse vídeo E tamo aqui com a Lu, ops, tamo com o Jones na verdade galera Ele tá com a skin da Luana porque ele não tem mais caixa original Aí pra poder funcionar a minha skin, ele pegou o dela emprestado e tal, só como é que é né Mas é isso daí, fala aí É isso aí mesmo É, é isso aí mesmo Tá Ae galera, vocês tão perguntando O que vocês tão fazendo aí? E onde é aquela ilha e tudo mais, onde você estava? Bom galera, é o seguinte Eu perdi o mapa, na verdade sem querer eu apaguei ele pensando que era um mapa antigo E eu perdi, eu confundi os mapas aqui, nossa Resumindo, som suri em excesso É, o que você tá falando? Tá, então galera Ai, nossa É muito lag, mano do céu A minha voz provavelmente tá cortada Se minha voz estiver cortada, me desculpa Eu não posso fazer nada Eu faço o possível já É pra matar a ovelha ou Tá Bom, não vamos pra aquela floresta Porque lá vai dar lag Só vamos pegar essas Ai, 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 ai Nossa, meu Deus, tá muito lag Bom, galera, então Eu criei esse mapa de novo O que pode fazer, né? O jeito é começar, né? Então É isso aí Vou pegar Ver se eu pego uma Uma semente Aqui de árvore Uma seplinha aí Que a gente vai pra aquela planície ali Porque eu não tô a fim de ficar aqui Nessa floresta montanhosa Que vai dar muito lag Que eu tô com 9 FPS 9 FPS não é legal Tá Vamos ver aqui Vai Cadê Uma semente Se você pegar em uma Você fala, viu? Tá Ó, ele já se pegou Beleza Vou arrancar só mais essa árvore aqui Pra você ter mais uma madeira Beleza Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, 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 vai Galera Já deixa o seu like aí, né? Pra ajudar A divulgação do canal e tal E Me comenta aí O comentário nunca é pouco E é isso aí mesmo Então bora Já tá bom Já pegamos Você já tem uma semente aí com o ser Uma semente não Uma muda, né? Porque semente é o que eu tenho aqui comigo E eu tô começando a ficar com fome, véi Eu tô com uma carne aqui de ovelha Só que Vamos ali, né? Preciso de matar aquelas ovelhas Pra nós pegar a ala delas E fazer cama Nossa, tá muito lag Beleza Alô Oi Nossa, tá baixo Tá É Aí A gente vamo fazer uma cama Nossa, tá muito lag Meu Deus Volta aqui Volta, volta Volta Galera Quem vai ficar afim de Me dar um PC Tá bom? Eu vou agradecer Coitado De ganhar E É isso aí Muito obrigado Tem zumbi ali Vamo ir pra esse lado de cá Nossa, mano Tá muito bugado Ai, quebrou minha picareta Não é pra bater em mim não, caralho Ah, tô te vendo aí Bora 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 Vim numa caverna aqui, ó E abrir Mesmo Enquanto Oi Tô aqui Vem cá Me segue Segue Aqui, ó Pro outro lado Nossa, meu Deus Mas é muito leve Dei, isso Na sua frente Só vem nesse rumo aí Ah, com essa roupa verde Camufa no meio da Meu Deus Que roupa verde, moço Tem um zumbi aqui, velho Deixa eu matar ele Mate Ai Beleza, matei Bom, agora Deixa eu ver o que nós faz aqui Nós vamos fazer umas madeiras aqui Pra nós Pra nós fechar Que aqui tá cheio de zumbi Ajuda aqui Um zumbi aqui, ó Beleza Ai, tem um zumbi atrás Mano do céu Faz muito Socorro Com dois corações Tem dois aqui em mim, ó Vou morrer, vou morrer já Eu tô tentando te ajudar Tô tentando te ajudar Ai, meu Deus do céu Mano do céu Com um coração Ah, tá de sacanagem Que raiva Vem cá Calma aí Só entender O mapa Mano Que leve Vem cá Pra cá Me segue Morreu também Morre Nossa Que raiva Que zumbi Nossa Bom, galera Aí Depois que terminar esse episódio Vou ver se Faz alguma coisinha Tá Que a gente No outro A gente No aquele outro mapa A gente tava bem Adiantado, né Ai, meu Deus Aranha Eu odeio aranha Eu odeio aranha Eu odeio aranha Eu odeio aranha Ah 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 Meu Deus Esqueleto ali Galera Não tá Tento Nossa Traga demais Né Você tá me seguindo? Eu tô tentando Isso, continua reta aí Só sem continuar reta aí Nossa É porque o mapa não carregou Nossa Tem três mil Vindo atrás de mim Pula Meu filho Calma Eu vou lembrar onde eu tava Eu tava numa caverna pra aqui Assim Nossa, mano Eu acho que a gente Vamos ter que esperar Amanhecer Porque assim não vai dar não Pode vir Vem cá Que você tá matando ovelha, moço Eu quero Você conseguir chegar aqui vivo Meu Deus Tem um zumbi aqui Cadê você? Ah, eu vim aqui Por um lugar que não estava Aquela hora que não me morreu Tá vindo atrás de mim Ó, você tá Você tá por aqui, ó Perto de mim Eu vou ver se eu Construo a casa aqui Nossa Aí você vem Ai, bosta Essa aranha Filha de uma Tá atrás de mim Aí Eu não tenho Não tô com nada Pronto Já tô tampado aqui Dá TP aí Nossa Um zumbi E um aranha agora Não Aí Nossa Você não sabe Você não dá TP, filho O que é TP? Eu vou saber o que é TP? Dá É Fazer Pra você transportar pra mim E eu não vou saber o que é isso E eu não sei nem como faz isso Vai Aperta T Aperta T? Apertei Aí você aperta Barra Aperta T só uma vez, né? É, só uma vez Peraí que eu fiquei apertado Foi um monte Aperteu barra Deixa eu tocar Sando Peraí Barra Aí você Você aperta espaço Não, é Depois de barra Você põe TP TP? É Escreveu TP? Aham Aí você dá espaço E aperta tab Apareceu meu nome? Apareceu Agora você dá enter Cantinho Vou abrir Eu acho que vou abrir aqui Pra ficar um espaço Aqui Pra ficar vendo se tá de dia Se tá de noite Beleza Não tô achando Não tô achando a bolsa da barra Nossa Tá difícil Peraí Tô vendo uma barra aqui No zero Só que eu não sei como coloca ela O louco Eu acho que é no Q É no Q Ou é no W Faz muito tempo que eu não faço Tá Eu acho que tem aí Veio Olha aí no teclado Pra você ver Tá aí Q É Achei Nossa mano Que esbafão Você tá soltando aí Achou? Achei Beleza Tô Tô vendo aqui Como é que faz É Ctrl Alt Aí você aperta ele Esse é o que tá no Q Aham É Aí você dá Ctrl Alt Aí você aperta ele Que aí ele vai aparecer lá Nossa mano Mesmo eu dentro da caverna Ainda tá dando uns lag Agora eu venho aqui né Ctrl Alt Q Aí deu Apareceu aí a barra né Eu venho T né T Aí você aperta T P Ctrl Alt Q É Eu coloquei T Barra Não Tem T barra não Não moço é só a barra primeiro Barra Eu falei pra você apertar T Pra aparecer o chat Entendeu Barra TP Espaço E Tab Aí você dá Enter Tab Ah Agora você dá Enter Viu Você vai parar aqui Onde eu tô Você não fala também Ah Você não fala Que é só fazer isso Mas eu Pô foi o que eu falei Deixa eu ver Nossa Faltou uma lã pra gente Você tem lã aí Lã? Tem lã Aperta aí Dá uma olhada aí Não Não tem Só pedregura Se tivesse lã Dava pra gente fazer Duas camas Pra nós dormir E passar a noite logo Bom Deixa eu Eu tô ajeitando Isso aqui Faz uma marreta Uma picareta Calma Tá mais cena Beleza Eu ouço zumbis É Aqui ó Toma Faz tábua E depois faz Uma corte Beleza Peraí Ai meu Deus Nossa Tá nos dá Dá uns lag Muito foda Aqui mano Criei os gravetos Faz a crafting table Agora Como que é essa crafting table Uai Faz o Enche os quatro bloquinho Lembrei Lembrei Aí depois Se você fizer a crafting table Você coloca ela bem aqui Bem nesse canto aqui Que eu tô Aqui ó Coloca a crafting table Bem aqui ó Aqui nesse canto aqui ó Coloca aí Beleza Ah eu não tenho madeira Ah não tenho sim Faz aí agora Ah é toma ó Toma isso aqui Aí eu vou te explicar Como é que se faz a cama Pega as três lã Peguei E coloca elas deitadas Em fileira assim É No bloco Na fileira do meio Colocou? Coloquei Agora você pega E coloca três tábuas Embaixo Apareceu Ah tá Três tábuas É Você coloca três tábuas Embaixo das três lã Aí vai aparecer lá a cama Eu acho que o chão Ah mas depois Não vai fazer uma casa né Aí fez uma cama Aqui ó Você tem Eu te entreguei aí Duas lã Aí você tem que conseguir Mais uma Pra poder fazer outra cama né Aí Aqui ó Vou fazer uma espada Pra você Pera aí Deixa eu fazer uma espada Aí você vai matar A ovelha lá Beleza Aqui ó Taquei Pega aí ó Taquei Pega a corte de table Aí você Você mata Se você matar uma ovelha Já é o suficiente Aí você mata ela E pega a lã dela Que vai dropar Beleza Tá Você tá falando muito baixo Tá bom Ah agora sim E agora É porque senão o pessoal Pensa que eu tô sozinho Sabe Deixa eu ver aqui Eu vou já Tem umas carnes que eu vou colocar Passar pra gente Quando ficar com fome Ah vou plantar essa semente Aqui também Pra Começar a ter umas árvores Aqui perto de nós E tal Ó Tem um oceano Aqui ó Beleza Não sei pra que vai servir Um oceano pra nós Mas tudo bem Bom Deixa eu colocar aqui Vou colocar você aqui Você aqui Você aqui E você aqui Bom galera Se você estiver escutando Uns barulhos de fundo aí Eu odeio Gravar vídeo Com um barulho no fundo Mas Oi São os benditos Não tô entendendo nada Nada não Tá baixo Tá bom Você tá falando pra dentro Pra dentro Não vou nem responder Tá Tá Vamos ver aqui Eu tô entrando num lugar aqui Que eu achei vários zumbis Tem uma que dormina aqui Nossa Como se zumbis Dormisse Tá E eu achei vários Não sei o que que é isso Não Você me falou É verde Não É um bloco Parece pedregulho Só que tem uns negócio Tipo marronzado Um bloco Parece pedregulho Só que é marronzado Isso Marronzado? Não Achei um trem aqui Parece um diamante Não Diamante não é Mas pode ser um Pode ser Não Mas parece Pode ser Ferro Porque diamante Só tem Só tem 50 bloco pra baixo Isso Tem ferro Ele é Ah É meio marrom mesmo Isso Onde você tá? Eu tô bem É ferro É ferro Isso aí que é o ferro O diamante Ele é azulzinho Saca? Logo nós vamos encontrar diamante É isso Vai ver Então que é bom Os primeiros diamantes que eu achei no Minecraft Imagina um cara que ficou feliz Cara Nossa Só achar diamante é muito bom Ah Quebrou Bom Tem uma tocha aqui Porque senão o pessoal não vai enxergar Ô Você tá com espada Vai me matar Com licença aí Deixa eu quebrar Isso aí quebra com uma picareta Né Camão Então vai Esper Tá Nossa mano O que foi isso? Você guspiu tudo aí no microfone agora Ah Tá já Tem mais fé aqui Não tô escutando nada que você tá falando Tá muito baixo Um zumbi Não Homem-bomba 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 Nossa Esse homem-bomba Ele é meio verde Aham É um terrorista Só se for mesmo Nossa Que loucura A gente Não sobrou nada seu Só tem umas carnes ali Eu vou pegar elas aqui Bom galera Voltei aqui É Eu tive que dar um corte Ai Chegou uns parentes aqui É Ô Dia feliz Né Os parentes chegando Na casa da gente Boa alegria Oi O que você falou? Oi Nada não Tá Mas é isso mesmo galera É O vídeo já tá ficando meio longo A gente vamos já terminar ele aqui Eu não sei onde o Johnny está Onde ele se meteu Eu tô por aqui Eu tô aqui na minha casa Na casinha nossa aqui No nosso buraquinho aqui Que nós fez Tá Mas é isso galera É Deixa aí seu like Compartilha esse vídeo Pra ajudar As redes sociais Pros seus amigos Pros sua família Pros seus primos Pros seus parentes Qualquer pessoa já ajuda Beleza? Até nas ruas Sei lá Entendeu? É isso daí O que importa é Vocês estarem ajudando a gente Que eu tô fazendo isso aqui É pra vocês Então É isso aí É Valeu Falou e Até a próxima Tchau